Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson aqui pra mais um vídeo, a Lari aqui também e hoje nós estamos aqui em Florianópolis, né? Aqui no Comic Con Floripa um evento geek, nerd, de anime o tradicional Comic Con que vocês conhecem só que é um evento menorzinho, né? Não é aquele Comic Con de São Paulo que é enorme, é um evento menor numa escola mas que também abrange tudo então tem palestras, tem shows tem estandes de lojas comidas japonesas, orientais tem muita coisa, vai ter nós lá que vamos estar fazendo tatuagens geek também então vai ter muita coisa legal vai ter vários flash, a gente preparou vários flash de animes, filmes o que mais, amor? seriados, jogos animes tem bastante coisa, flash dessa cultura geek e vamos ver como é que vai ser vai dar boa ou não fiquem ligados, a gente está aqui no hotel acabamos de chegar, né? aqui uma parte do hotel pra vocês, também bagunçado ali as malas aqui a cama ali fora também e a gente vai comer alguma coisa e logo mais tem um evento que eu vou mostrar pra vocês algumas cenas de como que foi beleza? e vamos comprar ah é, tem que comprar coisinha, né? porque se não for pra gastar então nem venho, né? a gente vai preparar aqui um banhozinho pra gente a gente chegou podre cansado, né? vamos preparar um banhozinho aqui na banheira aqui no nosso quarto e em breve umas tatuagens pra vocês e aí Olha só, pessoal. Então, aqui é o corredor do colégio, onde o pessoal está montando o stand deles. Então, tem muita coisa. Tinha stand de papelaria, stand de action figures, stand da Chili Beans, stand também de montagens, assim, para você montar os seus produtos. Tinha roupas, tinha um stand de game também ali para você jogar. Tinha um stand de mais espadas ali também, bichos de pelúcia. Tinha tudo quanto é coisa, o evento estava bem legal, bem completinho. Também tinha stand de livros ali, papelaria, e também tinha dos escritores. Então, como é a Comic Con, eles sempre recebem alguns escritores de alguns livros, de HQs, e eles ficam ali para dar autógrafo, para você falar com eles. Então, tinha um espaço lá fora que era só para o pessoal do stand dos escritores. Então, tinha o pessoal todos ali que estavam escrevendo os livros há mais um tempo. Tinha o pessoal desenhando ali também. Tinha, nossa, estava bem completo, estava bem legal. Tinha um dia que teve um show de rima também ali de anime, que foi muito engraçado. No terceiro andar tinha também a parte da sala de K-pop. Tinha uma parte, uma alasca que era só do Naruto. Então, aqui o pessoal ainda estão montando os stands, né? E daqui a pouco, vou mostrar para vocês como é que estava o movimento ali daí. Ah, também tinha toda a parte de comida oriental, né? Então, tinha uma parte que tu podia realmente comprar o cup noodles ali, o oriental coreano, e para poder comer na hora ali, né? Eu aqui no espelho agora, né? Dando uma geral. Estava com um look meio... Meio... Toca Revenger. Aqui a Lara, que nem eu falei para vocês, muito bom. Ela esquentou a água ali, já comeu na hora para provar. E esse estava extremamente picante, muito picante. A não ser que esses coreanos amam tanto pimenta. Sério, eles gostam muito de pimenta. E estava muito picante isso aí. Eu não consegui comer. Dei uma mordidinha ali, mas... E não deu certo. Nossa, sério. Horrível. E aqui agora, a parte do stand das espadas, né? Aqui é onde já abriram os portões. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos como que estava, né? A parte da papelaria ali. Eu estou filmando agora, antes de entrar tanta gente, porque senão fica muita gente e não dá para filmar tudo. A parte do Harry Potter, tinha muita coisa do Harry Potter, Senhor dos Anéis, muito legal também. A parte das roupas, tinha muita coisa de camiseta. Agora, eles tinham recém aberto os portões, então está começando a entrar um pessoal, né? Mas depois fica lotado. Nossa, é complicado, deu para se mover ali. Aqui, algum outro stand também de cartas, né? De Magic, Pokémon. Tem a parte dos acessórios também, que todo o elemento de anime tem que ter, né? É característico do elemento de anime ter essa parte de acessórios. Tem muita coisa. Ali, o pessoal da... Os escritores também das HQs já estavam apostas ali, né? Para o pessoal entrar. Tem também... Tinha a parte de food truck, que foi lá fora. Na parte de fora, tinha mais a parte food truck, que foi muita coisa também. Bastante Funko Pop. Tinha muito Funko para vender. O pessoal que coleciona Funko aí, se amarrou bastante. E também, muita gente cosplay, né? Também não podia faltar. Muita gente cosplay aí, para poder alegrar a vida de vocês. Tinha uns cosplays um pouco melhorzinhos, e os cosplays um pouco mais simples. Então, tinha uma variedade imensa de cosplay. Bastante action figure. E tinha empresas bem legais ali, como uma empresa de mesa digitalizadora. Tinha uma empresa ali que era de mesa digitalizadora. Para o pessoal que desenha, né? Faz HQ, aquela mesa ia ajudar bastante. Então, eles colocaram no stand disso. Eu cheguei a testar a mesa. Realmente funciona muito bem. Toda a parte ali agora das armas mais orientais, das armas mais antigas, roupas. O evento foi no colégio, né? Então, estava um pouco apertado ali, mas deu boa. Nós temos um stand, né? De tatuagem. Começou a vir um movimento grande. Eu tatuei muita coisa. Aqui eu estava tatuando já. Então, eu vou deixar vocês agora com um pouco de alguns takes aí e algumas tatuagens que eu fiz. Não vou mostrar todas, porque foi muitas tatuagens. Eu vou deixar vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.